Vais fazer um documentário sobre a vinda da casa do... Oh, é assim... Oh, gente! Dentro da... Oh, eles estão aqui já. Ei, agora... Este é daqueles filmes mal... mal... mal gravados que é... Parece quem está a filmar. Peraí, peraí. Não? Sabes que... Ah... Agora estás-te a ver, triplamente. Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Estás-te a ver, triplamente. Não, mas eu te ia dizer que isto era tipo aqueles vídeos mal gravados, mal feitos. Que é que tu vês o cameraman. Já aconteceu isso. Agora até... Tenho a ver... I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid. Nem saber nada. Peraí, tens de ligar a luz. É, pá, não dá agora. Aí tem a sinta. Ah, não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá a sinta. Tem luz isto. Tem, tem luz. Só que tens... Deves ter de desligar primeiro isto. Para depois dar a luz. Não desligas, que assim dá mais impacto. Começa. Algo. 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 O que é que tem de ser engovido? Vai, 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 continua! O que é que tem de ser engovido? Continua o ando!